Música Ni hao, está no ar o seu resumo diário dos jogos de inverno, Pequim todo dia. Chegou a hora, é hoje a noite no horário de Brasília, amanhã de manhã na China, que a principal esperança do Brasil vai estrear. Nicole Silveira vai fazer as duas primeiras descidas no Skeleton, e pelo desempenho dela nos treinos, dá para sonhar com um top 10, e quem sabe, com o melhor resultado da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Vamos a Pequim com o enviado especial Gustavo Longo. Daqui a pouco, às 10h30 da noite, no horário de Brasília, tem a estreia de Nicole Silveira no Skeleton. Ela que participa da sua primeira Olimpíada e a perspectiva é a melhor possível. Nicole sonha com um top 10 na disputa olímpica. Ela realizou seis treinos oficiais aqui em Pequim, e em quatro deles conseguiu justamente essa posição. Em outro foi décima primeira, ou seja, está demonstrando bastante consistência e pode sim brigar por um resultado que vai ser histórico para o Brasil. Os Estados Unidos cresceram demais nesta quinta-feira no quadro de medalhas. Com três ouros conquistados no snowboard halfpipe feminino, na patinação artística masculina e na equipe mista do aéreos do Ski Freestyle, os americanos assumiram a quarta colocação. Atrás apenas de Noruega, Alemanha e Áustria, que também foi muito bem, ganhando ouro no combinado masculino do Ski Alpino, no snowboard cross masculino e prata no revezamento do Ludi. Aliás, na briga pela ponta, a Noruega chegou a assumir a liderança do quadro de medalhas ao vencer os 10 quilômetros clássico feminino do Ski Cross Country, prova que contou com a participação de duas brasileiras. Gustavo Longo acompanhou de perto, como foi a participação da Jaqueline Mourão e da Duda Ribeira. Jaqueline Mourão e Duda Ribeira conseguiram excelentes resultados para o Brasil na prova dos 10 quilômetros estilo clássico. Jaqueline, por exemplo, estipulou a melhor marca do país nesta distância em Olimpíadas, quebrando o recorde dela mesma de 2006. Duda também fez bonito ao conseguir completar a prova na frente de outras oito competidoras. Essa foi a primeira vez da atleta nesse tipo de formato. Agora as duas se preparam para a disputa do sprint clássico por equipes, que vai representar a estreia do Brasil nesse tipo de distância. Mas a liderança da Noruega no quadro de medalhas durou pouco, porque a Alemanha confirmou o favoritismo e ganhou ouro no revezamento misto do Ludi, chegando a seis ouros, um a mais do que os noruegueses. Foi a última prova do Ludi nos jogos, e os alemães ganharam todos os quatro ouros em disputa na modalidade. O Pequim Todo Dia fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações. Tchau, tchau!